Suas definições de navegação foram atualizadas. Um novo site pra você! Mais moderno, dinâmico, funcional e acessível em todas as telas. No seu computador, na palma da sua mão, no conforto de onde estiver, o novo site da Stam traz uma experiência inovadora, muito mais intuitiva e fácil de navegar. Simule e experimente as mais diversas combinações de fechaduras portas e ambientes. Tenha acesso a conteúdos exclusivos que fazem diferença no seu dia a dia. Fique por dentro dos últimos lançamentos e do que é tendência. E surpreenda-se com a marca líder de mercado. Stam, fabricado no Brasil e inspirado pelo mundo.